Fala moçada, aqui é Wesley, WS Games na voz, estou aqui trazendo a primeira gameplay no World Truck Driving Simulator, o famoso WTDS, fazendo aqui essa corrida, esse frete, até Rondonópolis, então espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal, fiquem aí com o vídeo, é um vídeo curtinho, valeu! Tchau! 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 Tchau!